Compre! É o que? É o que? É o que? É o que? Tem mais dentro da casa? Tem mais dentro da casa? Tem mais? Quem tá pegando? O meu dia dele é seto para quem tem catarata. Caralho, com ele tinha! É mel, é mel, é mel! Eu sei! Tem um horário, horário! Eu inverto aqui, ó! Eu juro! Já vai precisar doce e tá ganhando! Opa! Vamos ter cana! E aí, Volta? Então, Volta vai fazer um calo de cana aqui? Boa, né? Tomando um vinho lá dentro, a gente vai tomar um calo de cana. O pessoal só no vinho aqui. E aí, vai direto ali pra chegar em casa e fechar o caralho. Essa aí não é aquela caiana não, né? Essa aí é comum mesmo. Essa aí é comum. Você não tá cortando, você tá raspando, né? Eu vou raspando pra tirar a casca preta, né? Pra não ficar preto o caldo aqui. Vai dar uma moeda inteira aqui ou tem que cortar? Ok. Aqui as uvas do Agnaldo. Já estão indo já. Nem a gala. Cachinhos todos verdes. E é isso aí. A gente tá aqui só no giro. Nosso amigão Agnaldo aqui. Vendo um pouquinho só da parte das uvas dele. Como vocês viram, a chuva foi muito forte. Então é impossível dizer que a antarquinóide não deve ter pegado algum cacho. E vamos lá. Vamos descer um pouquinho. Tomar um calo de cana. Não teve jeito. Pega aí. Solzinho quer pingar, cara. Citronela. Citronela pequenina. Puxa, vai. Em modinha de citronela. Puxa aí? Pega. 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 A raiz ó. Pega. O cheiro é forte. É ocalipe. Igual ao calife. E tem pé de ocalipe enxergado com esse capinão lá. E eu bebo caldo. Aí o Caico fez o casamento. Agora vocês vão tomar caldo jogando na fazenda do Agnaldo. Não, não fala aí, mas vocês estão de casa, meu irmão. Vocês tem os três da massa que fazem aqui, né? É, dá! Eu vou abobriar, eu vou abobriar. Vai parar aqui dentro do moço. Passa a cana. Passa a cana, ó, aqui ó. Passa a cana, ó, aqui ó Passa, passa, passa. O limão, o limão. O limão, o limão, o sapo, hein? O limão, o limão. O limão, o limão. O limão, o limão. O limão, o limão. O limão acabou, agora tem caldo de cana. O limão. Em poucas horas sai muito litro do copo de cana. Caramba, bastante litro, hein, meu? Ai? Bastante? É claro. Você que me ia dar nada. Dá uma para lá. Você que me ia dar nada. Caramba, olha. Olha um monte aqui. 5 canas, né? Vamos lá, vamos lá tomar, né? Calo de cana Você vai pegar ou você quer perder a oportunidade? Aula da U O que você fez? Você tirou a rosa do outro lado? A cor vermelha vai enxertar na hora Tem uma cor toda aqui, né? Esse é o que? O 572 O 572 O 572 O 573 O 572 O 572 O 572 O 572 O 572 O 572 O céu é 572. Acho. Isso, isso aí. Aí ele vai plantar tudo. Depois ele só vem fazendo enxerto. Mas aí o Agnaldo já virou produtor. Não, não, não. Pra ele aqui. Ele tá querendo fazer o enxerto. Ah, entendi. Então cada meio metro... É, planta pertinho pra arrancar com raiz tudo deu. Vai enxertar ele, deixar ele raizar. No outro ano, você vai molhar aqui até e vai arrancar. Mas que variedade é essa aí? É só um cavalo? É só um cavalo. Quando que vem, vamos resolver o que eles vão fazer aqui. Mas aí... Um ano você acha que já é o suficiente? Não, um ano enxertado é o suficiente. É um bocanecalapaz lá. Ele rama bem, ó. Aqui já é o que tava. Vem aqui. Entrar aqui em nós não deu boi pra ninguém, né? Não, vai pra todo mundo. Vai pra todo mundo. Tem que churar churro de pedrezinho em mim ainda? É, olha. Aí, ó. Os cachinhos aqui já. Eu vou comprar saquinho, tá com a segunda semana. É, porque vai furar já. E o Silvio passou aqui? Ele pegou um aqui, mas tá azedo. Tá bom? Tá azedo? Tá azedo, azedo, azedo. É que o Silvio é um terror aí na... É que já tá... Os cachinhos já tá... É que já tá... É bocadinho. É bocadinho. É bocadinho. Esse cachinho tem que botar aqui. Pode. É bocadinho. É bocadinho. Ah, esse aqui eu ficava... Embaixo dele ali, só pra mim botar. Olha lá. Vai embora. Meu. Ele tá bom que eu vendia. Ele só não tá noel porque ele já não tá vindo. Tem que montar aqui no chão. Tem que jogar no teteiro de alface isso aqui, ó. É. Tem que jogar no teteiro de alface. Ixi. Eu joguei isso aí, meu teteiro. Eu bati por cima. É? Você viu o rai? Ó. Olha o exemplo bom aqui, ó. Olha o caminho embaixo que ele não tá aqui. Nossa, ele tá aqui, tá aqui. Olha, perto da... Ele joga em pé de qualquer coisa aqui. Pulo pra ver isso aí, ó. Esse aqui é o flyer. É o... É o... É o carbone. É. Elimina... Elimina um monte de... Obrigado. É que eu nem chove. O que você vai fazer de plantar? Ah, você tá fazendo a mudinha aqui agora? Você mesmo? Essa muda ainda tá pequena pra você plantar. Tá. Tá pequena, não. Tem que tá. Tá no ponto, mas ela ainda tá pequena. Aquela lá tá. Eu acho que tá pequena. Aquelas três bandejas ali estão. Eu coloco maior, porque dá mais rápido. Você planta maior? É maior. Se deixar ela crescer mais, é melhor. Eu faço aí. Deixa ela crescer mais. Não vou deixar crescer mais uns dias. É, não. Põe ela na terra agora, não. Olha as mudas aí, ó. Tem que deixar ela mais ou menos aqui, ó. Grandona. Ela assim, ó. Ela assim... O Carlos viu as mudas lá, né, Carlos? É. As mudas já é grande, ó. É. Você põe ela destacada. Vem, Carlos. Aí, Valdez. Olha o sistema dele também, ó. Vai que interessante. Eu tenho tela pra fazer isso aqui. Eu comprei a semente lá. Você vê aquela cobertura que eu fiz lá, Carlos? Eu fiz pra isso. Então, olha. Você viu como é que tá esse plástico aí? Essa muda. Aí, ó. A abóbora. Vou deixar ela crescer mais de porra que tá um... Deixa que você vai... Até quando ele ficar bom. Então. Você deixa ela crescer mais de uma semana. Você põe no rancor que você vai ver. Você vai ver. Você vai ver o redor. Eu vou ver o redor. Mas isso que é melhor. Porque se põe ela pequena assim, é arriscada que você perder ela. E ela maior, ela vai pegar mais. Aí tem que espalhar. Aí tem que espalhar. É a abóbora. É a abóbora. Aqui é o substrato. Aqui é o substrato. Aqui é o substrato. Não mistura até. Não, não mistura até. Não, não mistura. Mas depois tava as mudas aí. Depois deu um chuvão brabo, né? Se ele tivesse aí antes, se tivesse somente antes... Meu amigo, a mulher tava muito bonita, a mulher. Ele colocou na semana passada. Olha aí a semente, Aguinaldo. Boa, hein? Semente 100%. Ele colocou aqui 100% de iluminação. 100% de iluminação. Não, não. Não, não. Não muda, é melhor deixar ela maior. Quando ela é maior, é melhor... Pode deixar ela ficar muito velha, mas ela é maior...